Eu sei que, gente, eu saio com aquela intro anterior, então aproveita e comemora nova, com uma camisa, o deitor. Vocês pediram pra trocar, eu tive que tomar uma atitude, né? Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossa senhorinhas uma nova suposta série no canal, que é mais um dos jogos extremamente pedidos por vocês, chamado Selly Face. Esse jogo aqui, um tanto quanto curioso, estava em promoção na Steam, e eu decidi pegar, junto com os inúmeros pedidos de vocês pra eu gravar. Chegou a rimar, rapaz, tá louco? E é aquele típico jogo que depende do apoio de vocês aqui no canal pra continuarem. Ele tá totalmente em português, é português de Portugal, mas dá pra compreender sem o menor dos problemas. É, e totalmente também não, né? Porque tá New Game, não novo jogo, né? Mas aí não tem problema. De uma forma, esse jogo aqui vai contar a história de um rapaz que se muda com seu pai pra um apartamento onde teve uma suposta cena de crime. É uma premissa que pode levar pra N possibilidades, e nós vamos descobrir hoje como é que Selly fez. Vamos dar New Game aqui. Pelo menos a Soundtrack no início foi uma maravilha, né? Foi como da última vez. Mas dessa vez, começou num hospital. Tá, já vai começar bem forte, pelo jeito, né? Tá, eu já posso controlar o personagem. Atender. Olá. Não faz mal, Sal. Vai ficar tudo bem. Anda. Quem fala? Do que está a falar? Onde estou? Quem fala? Sal, anda. Me ache, provavelmente, né? Encontrar-me. Que estranho. Parecia o meu pai. Ok, é meio estranho isso, né? Eu mesmo nunca falei com o meu, então realmente soa bem estranho. Ó. Parecia o meu pai, gente. Parece que há algo ali, mas ainda está muito escuro pra eu ver. Tá, eu preciso acender a luz? Vamos dar uma olhadinha em algum interruptor aqui. Ó, tem um interruptor aqui, ó. Aê, já... Ah, que cachorro é bonitinho! Eu tô muito fã de cachorro, vocês estão ligados, né? Minha vida remete a cachorro. Ah, uma chave. Uma chave. Que? Ah, tá. Beleza. Aqui eu pego coisa. Mano, eu adoro esse tipo de jogo, véi. Só eu que amo muito esse tipo de jogo, véi. É muito promissor, cara, as possibilidades. Nossa, e a arte dele é muito foda, né? É tudo feito à mão. Que foda. É tipo o Lidia também, que é o outro jogo da Steam. Vocês estão pedindo pra eu gravar, né? Deixa eu ver. Abrir aqui. É ala C. Que leva pra onde? Pra parte D, pra parte A, pra parte B. De novo pra parte C. Vamos botar aqui. Uou. Tá, não entendi nada. Eu acho que eu errei o caminho. Ah, vamos lá. Parte B, então. Eu acho que eu errei o caminho. Então a primeira é a C. Depois é a D. Não. O que será que escreve, né? Fica K. 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 O. Opa. K. 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 Ok, meu problema. Você teria alguma coisa ali nas palavras? Um velório? Um cachorro? Quem é esse lindo cãozinho? Quem é um lindo menino? Enterrei a viva. Miúdo. Diz-me tu. Vai ver com os seus próprios olhos. Miúdo seria garoto, né? Português de Portugal às vezes dá uma confusão, né? Quando a gente escuta é mais fácil. Quando a gente lê... Jan Fischer. 1948. Adorada mãe e esposa. Que decência? Você tá maluco? Que horror! Pilhas não incluídas. Tá, eu vou ter que saber qual é o código? Como é que eu vou saber? Tá trancada. Não tem como eu saber qual é o código. Olha lá! Como é que eu vou saber? Ah, eu podia tentar qualquer coisa só pra quebrar? Ah, tá. Entendi. Não esperava por essa trancada. Eu chutei porque eu não tinha mais nada pra fazer. Pai? Tu não é minha filha? Quer dizer, meu filho? O meu filho não é um assassino. Mas o que que aconteceu? A culpa disso é sua. Ah, meu Deus. O que aconteceu? Ah, meu Deus. Mamãe? Você está... Nossa, que bizarra essa arte. Meu Deus. E foi aí que eu acordei. Ah, tá. Tá um psicólogo. Hum, sim. É um sonho interessante. É o Dr. Anon. Acho que devíamos voltar a isso mais tarde. E por agora, podes me dizer mais sobre o cadáver? Qual deles? O segundo. O do apartamento. Eu e o meu pai tínhamos acabado de nos mudar pra lá. Tive logo uma sensação estranha quando... Acerca daquele lugar, né? Quando a gente chegou, no caso, né? Quando a gente viu aquele lugar. Episódio 1. Vizinhos estranhos. É ok. Tínhamos só um pouco do passado dele. Ela parece muito uma menina, velho. Por isso que eu confundi ali. Por causa das trancinhas. Isso vai ser o nosso novo começo. Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em Nova Jersey. Você não vai explorar o edifício e fazer amigos enquanto eu acabo de desempar a contar nossas caixas. Ok. Ah, mas o jogo é muito maneiro. A arte dele é muito foda, velho. Meu Deus. Tá. Aqui é o quarto do pai. Vamos ver. Eu nunca vou entrar num lugar desse na minha vida. Ei, criança. Decidiu fazer uma pausa? Não é uma ideia. Já estamos empacotando as caixas há muito tempo. Talvez eu também faça uma pausa. Tá. O que acha desse lugar? Tenho saudades de Nova Jersey. Tenho saudades da mamãe. Até já. O que você acha desse lugar? Pode não ser tão bonito quanto a nossa antiga casa. Mas havemos de ficar bem. Mas vamos ficar bem. Desde que estejamos juntos, acho que conseguiremos ter um bom lar aqui. Tá. Depois eu falo com você, então. Falou, velho. A primeira coisa que eu falei pro meu. Tchau. Só piadas boas aqui. Ah, que bonitinho. É um gizmo. Parece que já está desconfortável, o gizmo. Deve ser agradável. Tem um gato chamado gizmo. Meu Deus, eu tô esquecendo isso muito. Oh, um gear boy. Estava perguntando onde isso estava. Beleza. Será que é um item que eu posso utilizar depois? Posso? Tá ali. Provavelmente eu vou ter que utilizar pra algum tipo de puzzle mais pra frente. Sair. Beleza. Vamos ao 402. Bem subjetivo o número, não? Olá. Estou... Ah, tá. Não viu o que eu perguntei, né? Estou protegendo as pessoas esquisitas e curiosas como você. Que devem... Não. De verem o que não... Ah, tá. Ali que foi a cena de crime. Desapareça. Não sou pago para fazer, baby. Ah, tá. Cuidar de crianças. Por que você tá aí? Quem é? O que aconteceu nesse quarto? Coisas da polícia, criança. Puto. Por que... Por que você não vai com seus pais? Gostava de poder... Gostava de... Gostaria de fazer isso. O que, sabichão? Nada. Foi o que eu pensei. Puto, estúpido e esquisito. Resmungos, resmungos. Ok. Quem você é? Sou um cabra da tua fada madrinha. O que achas? Sou um agente da lei. Por isso é bom que me respeite. Ok. Irei embora. Tá. Não posso ir até aquele lado ali então. O cabra aí da fada do dente não pode deixar a gente passar. Ok. Não tem ninguém em casa. Tá. Beleza. Não é o problema. Será que eu posso utilizar o elevador? Talvez tenha alguma forma de eu entrar naquele lugar ali. Tá. Eu tenho alguns acessos para selecionar. Vamos para o segundo andar, vai. Tá aqui 203, 204. Provavelmente nada disso eu vou conseguir entrar, né? Quem está aí? Olá, sou novo aqui. Queria apresentar meus vizinhos. Está bem, entre. Ah, oi. Que isso? Olá, meu nome é Sol. Acabei de mudar-me para o edifício com o meu pai. Que raio se passa com a tua cara, rapaz? Ó, eu sei. Jovens adolescentes. Uma nova geração de liberdades e expressão. Eu já fui jovem também. Sei o que é isso. Desde que não sejas metido numa gangue ou coisa parecida, não estás numa gangue, né? Não, não. Nada disso. Maravilhoso. Eu sou o Charlie. Não toque nas minhas coisas e não teremos problemas. Coleciono imensas coisas. Marilopone, pelo jeito, né? Essas coisas são com a minha família. Por isso, se você tocar em algumas das minhas coleções, estás a tocar na minha família, entendeu? Sim, não há problema. Não vou te causar perturbações. É bom saber. Ok, não há problema. Por que todo mundo tem que ser feio, né? Porque o cara tem até uns músculos de barateta, tá ligado? O que é isso? Não tem ninguém em casa. Tá, então a gente vai ter que conhecer o prédio todo, provavelmente. Aqui, não tem ninguém em casa também. Opa. Parece que não tem ninguém em casa, mas eu escutei um barulho de serra. Eu acho que vai ser barulhos normais, né? De um condomínio. Vamos pro próximo andar. Ah, beleza. Terceiro andar. Opa. Chão molhado. Não consigo passar. Tem um pirralho ali. Parece uma cebola. Ok. Não tem ninguém em casa. O que é você? Você é a faxineira. Fala. Oi. Oh, céus. É a Lisandra. Desculpa eu te assustar um bocado. Deve ser os novos moradores do 402, não? Com o entusiasmo todo de hoje, ainda nem tive a oportunidade de cumprimentar vocês. Sim, sou eu e o meu pai. O meu nome é Sol. Prazer em te conhecer, Sol. Sou a Lisandra. Tomo conta desse lugar. Mantenho as coisas funcionando, no caso. Ah, funcionar me trava, tá ligado. Se alguma vez precisar de ajuda com alguma coisa, não hesite em perguntar, tá bem? Está bem, obrigado. Não tem de que. Nossa, ela é tão amável, né? Até o momento tá tudo tão horrível. E é uma pessoa tão amável assim. É meio tenso, né? Tá, quarto lugar. Vamos lá. Quarto andar, né? Lugar. WTF? Aqui é minha casa. Não, pera. Vamos lá. Quinto. Eu não fui no primeiro, né? Não sei se lá seria a principal missão. Esse andar estará sendo renovado. Para sua segurança, já seria mais próximo. Tá, ninguém mora aqui, então. Trancado. Beleza. Opa, aqui abriu. Olá. Desculpe, não sabia que alguém vivia aqui em cima. Olá, senhor. Você está bem? Não devias ter vindo aqui. Desculpe, estava só a conhecer a vizinhança. Um local sombrio. Esse edifício é. Aconteceram coisas horríveis. Tem certeza que se sente bem? Pois se não é o demônio, né? O capiroto, coisa ruim no estilo de criança. Mas o que? Gente do céu. Tipo, sei lá. Eu chego um pouco mais perto e ele tá pulando a janela assim com a bunda de fora. Cara, eu vou fazer um momento darkness ali. Estava só fugindo. Estranho. A casa de banho está trancada. A casa de banho é banheiro, né? Em português, Portugal. Aqui dá trancada. Tem mais alguma coisa pra lá? Tá, ok. Já percebemos que houve um crime aqui. Provavelmente aquele cara foi o que morreu. Né? Bem interessante mesmo. Estou gostando de veras, né? Estou preparado para tomar aquele cagaço. É um jogo bem promissor, pra falar a verdade. Bem promissor mesmo. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai rolar aqui. Tá, vamos lá. Vamos descer agora lá pro primeiro, entendeu? O outro eu preciso de cartão de acesso. Então eu tenho que fazer alguma coisa com guarda, talvez. Vamos ver. Aqui. Batei na porta. Oh, nossa. Que massa essa animação, velho. Olha que foda. Oh, que experiência. Um... Perdão. Vou recomeçar. Olá, jovem senhor. Novo residente dos apartamentos Edson. Quarto 402. Como posso ajudá-lo? Como você sabe quem eu sou? Posso entrar? Como você sabe quem eu sou? Eu sei de tudo o que se passa nesse edifício. É bom que lembre disso. Posso entrar? Céus, não. Eu levo a minha privacidade muito a sério. Você deve compreender. Claro. Adeus. Adeus, amigo. Tá, ele sabe alguma coisa, né? Muito provavelmente. Oh, mas caramba. Os personagens são enormes, tá ligado? O que está acontecendo? Olá, jovem. Você veio morar aqui hoje, né? Sim, senhor. Já falei com o seu pai. Parece que estavam fora do estado quando tudo aconteceu ontem à noite, não é? Tenha um bom álibi. Isso é bom. Tente não interferir com a nossa investigação por agora, está bem? Estamos a averiguar um crime sério. Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso, jovem. Adeus. Ok. Ele deve ser algum agente de FBI ou coisa do gênero, né? E o policial aqui é o Durão lá embaixo. São duas investigações sobre o mesmo crime. Nossa, que coisa horrível! Senhora Gibson. Meu Deus, senhora Gibson. Coisa horrível. Sim, o que foi? É um bocado cheio para máscara, você não acha? É Halloween, ela acha, né? Criança estúpida que não prestam para nada. Criança estúpida que não prestam para nada. Criança estúpida. Quando é que essa tortura vai acabar, resmungos, resmungos? Tá, ok. Eu não consegui filtrar nada. Sabe se eu bater de novo? Só me xingou. Ok. Eu preciso de um cartão de acesso naquele outro ali. Eu não tenho esse cartão de acesso. Não posso entrar ali. Vamos voltar então para o andar 2, onde tinha o crime. Falar com o policial outra vez. Não, era no terceiro? Não, era no terceiro. Era, né? Logo abaixo da gente, se eu não me engano. Vamos lá, terceiro andar. Não, aqui é o guri. Ué, cadê o crime? Ué, deixa eu falar com ela de novo. Olá, Alisandra. Ô, Sal, tudo bem? Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, não só trabalho aqui, também resido aqui. Por isso, estou disponível no 24-7 para pedidos de manutenção, gente. Apesar do que os outros dizem, esse edifício é maravilhoso. Fico feliz em morar aqui há mais de 10 anos. Ah, parece ser um bom lugar. Pode se crer que sim. O que é que essas pessoas dizem sobre o edifício? Ah, todo tipo de coisa. Esse edifício tem muito mais do que 100 anos, sabe? As pessoas estão sempre a se queixar, seja lá o que for. Mas nunca ouviram queixas minhas. Sou uma mulher de ação. Sem ver problemas, se ver problemas, eu resolvo. Sim, a maioria das pessoas parece se queixar das coisas pequenas. É o que eu falo para vocês. Levem a vida mais de boa. Não pode culpar eles por isso só. Não é uma boa maneira de viver, sabe? Os problemas, no caso, não as pessoas. Tem razão. Deve focar nas coisas positivas. Focar no que te faz feliz nessa vida. Centra a tua energia nisso. Concentre, né? Mudar de assunto. Então, sabe alguma coisa, seguido 403? É, pena que você e seu pai não tinham tido essa primeira impressão. Tenham tido, né? Prometo que normalmente as coisas não são assim tão terríveis. Coitada da senhora Sanderson. Quem é a senhora Sanderson? Ó, esquece. É melhor não pensar em coisas tão horríveis. Algo divertido para fazer aqui. Sabe o que mais? Tem um filho mais ou menos da sua idade. Acho que vocês dois vão se dar muito bem. Ele está no andar de baixo, no nosso apartamento. Você deve ir lá se apresentar. Está bem, eu vou lá dizer um oi. Boa, o nome dele é Larry. Ele estará... Não, ele estará na cave. Diga que eu enviei você lá. Vai precisar de um cartão para acessar. Pode ficar com esse que eu tenho alguns de sobra. Porreiro, obrigada. Porreiro? Ok. Edifício está assombrado. Salve, querido. Já tomou conta dos apartamentos Edson há muito tempo. E eu nunca vi fantasmas, nem duendes. Isso é só imaginação fete das pessoas. Muitos doces e filmes de terror. Ok. Não tem problema. Ela é muito querida. Eu gostei muito dela. Está no andar abaixo, né? A gente está no terceiro, então vamos lá. Eu achei que era aquele gurizinho ali. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Será que é aquele cara maior? Olha o gordinho. Acho que não, né? Então... Boa casa. Você veio aqui sozinho. Não, não é ele. Depois eu venho aqui falar com ele. Eu acho que não tem mais nada para cá. Eu não sei se é o andar de baixo, então. Eu acho que ela está falando o último andar do prédio, né? Não andar de baixo, baixo mesmo, porque a gente conseguiu o cartão. Aí, eu consegui. Tá, então ele fica aqui. Na suposta caverna. Máquina de vendas. Montões de doces deliciosos, mas não tenho muita fome. Ok. É o 1B. Hum, apartamento bonitinho. Ah, nossa, que maneiro é. As fotos dos dois ali. Tá, pelo menos essa aqui parece uma casa normal, né? É claro, né? Que caralho foi isso? Eu não sei, Sally. Menino Saul. Eu não sei. O que foi isso? Mano, como assim, velho? Que merda foi essa? É só eu falar que o negócio era normal, velho? Mas tá de brincadeira com a minha cara, é? Tá louco? Keep out quarto do Larry. Quarto da Lisandra. Tá, eu vou entrar no quarto dela primeiro. Não, tá trancado. Aqui é a saída e aqui é o quarto do guri. Vamos lá. Sim. Olá, é... Larry, a sua mãe me disse pra vir aqui me apresentar. Eu acabei de me mudar pro quarto 402. Ah, olá, entra. A porta tá aberta. Vamos ver se ele é feio. É, ele é feio. Uau, que máscara maneira. É prostética. Ah, merda. Desculpe. Não, não tem problema. Já estou habituado muito a ouvir muito pior que isso. Por isso, eu fico contente que você gostou dela. Então, não tem, tipo, cara aí embaixo? O que é que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem, mudança de assunto. Sou o Larry e vivo aqui, aqui embaixo com a minha mãe. Sou o Sal. Os meus amigos me chamam de Sally Face. Acabei de mudar-me pra cá com o meu pai de Nova Jersey. Sally Face? Acho que não tinha amigos decentes, pra ser sincera. Por isso, quando começaram a me chamar assim, pensei que se o meu nome fosse... Meu? Pensei que se o nome fosse meu, os idiotas não puderam... Ah, tá. Entendi. Se ele aceitasse, né? É um tipo complicado eles, não é? É um pouco estranho. Gosto disso. Vamos nos dar extremamente bem. Ah, isso foi o que a sua mãe disse. As mães é quem sabem. Elas sabem das coisas. Porque você vive aqui na caverna. Gosto da tua camisola. Que é a camisa, no caso, né? Não a camisola do Brasil, que é tipo de dormir. O que aconteceu no 4403, o que se passa com o tipo do 103. O 403, é o que eu quero saber. Shhh, fala mais baixo, cara. O que foi? O que foi? O assassino ainda está no edifício. Como você sabe? Nem pensar, não acredito nisso. Eu vi o que aconteceu. Sério? Quem me dera, meu. Foi uma merda mesmo, assustadora. O que é que aconteceu? Eu estava a ajudar a senhora Sanderson com a Sanita. Eu acho que é a privada, né? Que estava entupida. Estava mesmo quase acabando quando eu ouvi estourar a porta. Entrou aos gritos, que nem um lunático. Eu sei o que você fez. O Herman contou-me tudo. Sua cabra estúpida. Ela ainda o tentou acalmar, mas já tinha... Mas já tinha cortado a garganta dela. Antes de conseguir dizer duas palavras. Fiquei chocado e não consegui me mexer. Estava paralisado com medo, meu. Eu só a espreitar pela rocha da porta. Pela rachadura, né? Da porta da casa de banho. Eu acho que seria a maçaneta, né? A fechadura. Mas pronto. Aconteceu tão depressa. Ele limpou tudo e depois foi embora. Não sei como, mas nem me viu. Ainda não contei a ninguém, nem a minha mãe. Mas confio em você. Nossa, que cara gente fina, né? Eu acabei de chegar e ele está contando tudo para mim, né? Sabe quem é o assassino? Sim, foi o Charlie. Aquele tipo grande e esquisito do 204. Ele tinha luvas. Por isso não devem ter conseguido impressões digitais. Não devia falar para a polícia? Já tentei falar com aquele detetive. Mas ele não me ouve. A não ser que eu tenha provas. Como essa é a minha palavra não for suficiente? É verdade. Uma testemunha. Mudar de assunto. Por que é que você vive na caverna? Gosto da sua camisa. O que se passa no C3? Gosto da sua camisa. Haha. Na verdade é uma banda metal chamada Sanity's Fall. Gosto de metal? Não sei. Ah, essa resposta vai mudar. Ouve só umas coisas. É o primeiro single deles. O álbum completo sai daqui uns meses. Hahaha. What? What the fuck? Hahaha. Hahaha. O que aconteceu com o cara do 103? Ah, esse é o senhor Edson, o dono desse lugar. Acho que nunca ouvi fora do seu quarto. Fala sempre pela ranhura da caixa de correio, né? Pela passagemzinha. É uma boa pessoa. Mas é um bocado estranho. Ah, e se ele disser chá Edson, por favor e obrigada, ele vai te dar uma chavena do seu famoso chá. Não entendi. Eu odeio aquilo, mas parece que os adultos adoram. Ok. Adeus. Ah! E fica ali, né? Ok, a gente pode mexer no rádio aqui? O que é essa coisa? Ah, esse é o meu rádio da polícia. Consigo ouvir umas conversas dele. Como é que você conseguiu isso? Isso é uma história para outro dia. Mas e aí? Eu tive uma ideia brilhante. E se eu fizer uma chamada falsa, talvez eu consiga distrair o tempo suficiente para você entrar lá no apartamento 403. Talvez conseguimos encontrar provas para mostrar aquele detetive e algo que eles não estão à procura. Ah, fosse rápido em escolher. para fazer esse arrombamento e entrada. Bem, eu tenho de fazer a chamada aqui debaixo, então... Estou só brincando contigo. Eu quero ir. Já quero espreitar o que está naquele quarto há algum tempo. Boa. Então, qual o plano? Eu vou denunciar um assalto a um banco com refém. Deve ser o suficiente para limpar os policiais durante algum tempo. Acho que isso nos ajudará a ter os minutos até que a gente descobriu que a chamada não era real. Tense de estar no andar de cima quando eu fizer isso. Não podemos desperdiçar tempo. Podemos usar o walktalk para comunicar o tempo todo. Assim também posso avisar você quando souber que os policiais estão de volta. Parece um bom plano, mas não diga que foi um banco. Mude para uma bomba de gasolina ou um quiosque para ser mais crível. Assim, se calhar tens razão. Boa ideia, Selly. Toma, leva isso. Eu vou para o teu quarto e te avisar quando estiver tudo pronto. Carrega nesse botão. Aí o shift, beleza. Shift a gente fala com ele, né? A princípio. Mais uma leve então, povo bonito, povo cheiroso. Jogue a reforma. Era isso que eu disse para vocês sobre o nosso primeiro episódio de Selly Face. Se vocês quiserem descobrir o que raios aconteceu naquele apartamento, que tipo de assassinato foi esse. Esse é o primeiro capítulo do jogo. A princípio, o jogo ele se passa com o Selly conversando com o psicólogo dele. Muito provavelmente o jogo todo vai ser assim. E os capítulos serão divididos nisso, né? Ele tem uma foto do enterro ali, tem uma foto do cachorro e por aí vai. Então por isso que os sonhos ficam remetendo isso toda hora, né? Provavelmente isso vai ter algum tipo de impacto no último capítulo do jogo. Mas não é leve, de qualquer forma, espero que tenham gostado. Se possível, deixe seu gostei embaixo, caso você queira a continuação dessa série. E é isso, valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado. E é isso, valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado.